Bem-vindos a este tutorial que tem por objetivo mostrar como usar o Browser Trick Scroller no Windows. O Browser Trick Scroller é uma ferramenta que permite a gravação de websites no formato normalizado, em alta qualidade e compatível com os arquivos da web. É importante para as organizações que querem ter cópias dos seus websites para memória futura. Vamos usar neste tutorial o exemplo do site do Comitê Olímpico de Portugal, que celebra a conquista de medalhas olímpicas. Vou fazer uma demonstração rápida de uma gravação com uma simples linha de comando para motivar-vos para este tutorial. Vou correr uma linha de comando que depois explicarei. E no meu computador Windows, no meu browser, poderei acompanhar em direto a gravação automática destas páginas, que está a acontecer aqui do lado direito no browser, como podem ver. As interações do site são gravadas e as páginas que são encontradas dentro deste domínio também são gravadas. Para este exemplo vou terminar a minha gravação. Terminei a minha gravação e reparem que no meu ambiente de trabalho do Windows já tenho aqui a pasta crawls, que é a gravação obtida se eu explorar. Aqui em archive tenho o formato, tenho o fecheiro standard com o conteúdo gravado, que eu agora poderei reproduzir, poderei integrar no repositório, poderei colocar no arquivo .pt. É isto o objetivo do tutorial. Espero que seja útil para as vossas organizações. O Browser Trick Scrawler é uma ferramenta da suite do webrecorder.net. Nós já temos tutoriais sobre archiveweb.page, que grava página a página. Este tutorial mostra como utilizar o Browser Trick Scrawler em diversos contextos. Neste caso será no contexto de um sistema operativo Windows. Neste caso eu estou a utilizar um computador normalíssimo, de secretária, computador pessoal, onde tenho o Windows 10. E é aqui que vou fazer este tutorial. Tem diversos passos que proponho que sigam. Para quem é informático bastará apenas dar uma vista de olhos neste tutorial, que rapidamente o cumprem em 2, 3 minutos e entendem o que se pretende. Para quem não é informático também é possível fazer isto. Por isso é que estou a partilhar este conhecimento. Qualquer pessoa pode instalar isto no seu computador sem o estragar. Para isso tenho diversos passos. O primeiro, procurar e abrir o Windows PowerShell. O Windows PowerShell é uma interface onde é possível correr comandos. Vamos aqui procurar o Windows PowerShell. Cá está, rapidamente encontramos. Botão direito do rato. Executar como administrador. Também pode ser aqui neste botão, mas executar como administrador. Autoriza que a aplicação faça alterações. E é-vos dada uma interface azul. E é aqui que nós vamos dar o segundo passo. Vou mostrar-vos aqui no tutorial. O segundo passo consiste em instalar o WSL, que significa Windows Sub-Services Linux. Ou seja, vamos instalar um computador Linux dentro do nosso computador Windows. Para isso basta correr um comando WSL, dois tracinhos, install. Evidentemente, para cumprir estas tarefas eu preparei aqui documentação de apoio do lado direito. Para quem quiser aprofundar isto, apenas precisam de copiar este comando, aqui do lado direito, e colá-lo nesta interface Windows PowerShell. Com o cursor, com cuidado, no botão direito, clicam e basta clicar no botão direito do rato. E já está. Agora, Enter. Aqui tenho a informação que o Ubuntu já está instalado. O Ubuntu é um computador Linux, uma distribuição Linux. Eu já instalei previamente e tenho esta mensagem. No vosso caso, precisarão de cerca de 10 minutos para instalar o Ubuntu, cerca de 6 GB de espaço que ocupará no vosso disco. E terão que, ao longo desse processo, autorizar que a aplicação continue a instalar o Ubuntu, carregando na letra Y. Servezá também pedido para indicarem um nome de utilizador. Eu aqui indiquei o meu Ricardo. e uma palavra Passos, que deverão recordar ou tomar nota, porque vão precisar dela posteriormente em alguns comandos. Feito isto, terão no vosso computador instalado um computador Linux, que vai tornar possível a gravação de websites usando o Browser Tricks Crawler. O passo seguinte é instalar dentro do vosso Linux o Docker, que é o outro software que vai permitir executar o nosso Browser Tricks Crawler. Eu não vou debruçar-me sobre o Docker, especificamente, apenas vou recorrer comandos copiando e colando. Para isso, preparei aqui a documentação. Do lado direito, um guia, que apenas deverão seguir copiando, e colando, não se esqueçam aqui, com o cursor, botão direito do rato, para colar, Enter, e passo a passo, comando a comando, vão instalar o Docker no vosso computador. Ignorem estas linhas que têm um cardinal no início, porque isto é apenas um comentário. Copiem linha a linha, com calma, e estes comandos, que têm várias linhas, copiem-nos todos de uma vez. Há aqui linhas que são muito compridas, não se esqueçam de ir até o fim, para copiarem o comando inteiro. Depois de terem corrido todos estes comandos deste bloquinho, primeiro, aqui, corram também este segundo, que vai tratar das autorizações para o vosso user. E praticamente tem o Docker instalado no vosso computador. Esta parte aqui, que se segue, eu não precisei na minha instalação, já estava lá no fecheiro, isto que era necessário. Para terminar este passo no final, coloquem este comando, que vai fechar este WSL. Dão um Enter. E pronto, este terceiro passo está cumprido. Eu vou fechar esta parte, porque agora vamos passar para o quarto passo, a obter o Browser Tricks Crawler. Até agora, percorremos os três primeiros passos do nosso tutorial. O primeiro, no Windows PowerShell, nós instalamos o WSL, o Windows Subservices for Linux, portanto, um computador Linux, e dentro do Linux instalamos o Docker. Nesta altura, estamos, portanto, em condições de ir à procura desta instalação que fizemos. Eu já me adiantei aqui a pôr este ícone, no ambiente de trabalho, mas vão encontrá-lo cá em baixo. Exatamente. Cá está ele. Carregam. E este é o ambiente Linux. Dentro do nosso Windows. Vou apenas ajustá-lo aqui. É aqui que nós vamos correr os comandos seguintes. Obter o Browser Tricks Crawler com um comando dockerpoolwebrecorder barra Browser Tricks Crawler. Só um parênteses para vos mostrar a origem deste código. Este código está aqui no GitHub, que é um repositório, uma plataforma fundamentalmente para código. É desenvolvido por Ilia Kramer e a sua equipa. Portanto, é este código que nós vamos obter correndo aquele comando. No entanto, para o efeito deste tutorial, eu vou usar uma derivação deste código aqui de wvengan porque ainda mantém uma documentação um pouco mais antiga que nos interessa porque tem exemplos. Por exemplo, este comando que eu vou usar agora foi retirado daqui. Que é o comando que serve para instalar o Browser Tricks Crawler. Eu vou copiá-lo. E, como de costume, vamos colá-lo apenas aqui. E vão instalar no vosso computador com este comando o Browser Tricks Crawler. Demorará 4 ou 5 minutos se o fizerem. No meu caso, eu ao fazer isto ele diz que eu já o tenho instalado. No vosso caso, terão que esperar para que todas estas pastas sejam descarregadas. E sempre que houver uma nova versão ou de vez em quando podem correr este comando. Mas só terão que o fazer neste tutorial uma vez e nas próximas vezes quando quiserem gravar um site não precisam correr este comando. E assim está cumprido o passo número 4 do nosso tutorial. Vamos prosseguir o nosso tutorial com o passo número 5 que consiste em gravar um site inteiro. Para isso, e usando a documentação que nos é fornecida aqui por esta página que eu vos deixei do lado direito, apenas terão que correr uma linha de comando. copiar e colar e enter e começaria a gravação. No entanto, é importante antes de darmos este passo adaptarmos este comando que é um exemplo genérico e explicá-lo um pouco melhor. Este comando vai correr o docker. depois vai criar uma pasta no diretório em que nos encontrarmos uma pasta denominada crawls que vai conter as nossas gravações. Vai executar o browser trickscroller vai realizar um crawl portanto uma gravação a um website que nós lhe indicarmos. E para isso indicamos o endereço o https dos pontos barra barra qualquer coisa. Há aqui outras duas opções generate o AQZ que é uma opção que nos daria uma pasta tipo zip com todos os conteúdos necessários para reproduzir bem este website. Não vamos utilizar esta opção. Dá-nos outra que é o text em que o conteúdo da gravação seria indexado para pesquisarmos por palavra também não vamos usar esta opção. Mas vamos usar esta collection em que nós vamos dar um nome à gravação que vamos fazer agora. Aqui diz test nós vamos dar-lhe outro nome. E portanto convém prepararmos o nosso comando num documento assim à parte como estou a fazer um documento de texto e fazer as nossas adaptações. Eu vou mostrar aquelas que eu fiz aqui. Em primeiro lugar indiquei que o site que eu queria gravar tinha este endereço o site do comité olímpico portugal.pt Como eu tinha dito acima não vamos precisar destas duas opções podemos apagá-las mas vamos manter esta collection e o nome da pasta que vai ter a minha gravação vai ser teste 1 e ainda acrescentei aqui nesta posição este tracinho P 9037 2.9.037 é um porto vai habilitar uma janela de browser onde podemos ver em direto a gravação que estamos a fazer. portanto nesta posição colocam SP 9037 2.9.037 e no fim colocam esta opção Screencast Port 9037 e assim estamos a preparar uma janela do nosso browser para ver a gravação. o nosso comando está pronto portanto basta copiarmos e colarmos aqui na nossa interface Enter e a recolha está a ser lançada agora para vir em direto vamos aqui localhost 9037 e conseguimos ver a gravação em direto o que está a acontecer aqui do lado esquerdo estamos também a ver refletido no browser do lado direito porque isto é uma gravação baseada em browser gravamos as interações do site gravamos o conteúdo o código e isto é muito útil para avaliarmos se a gravação está a correr bem ou se ficou presa alguras para este exemplo vamos parar por aqui para gravar o site tínhamos que esperar o tempo necessário para que todas as páginas do website fossem percorridas e gravadas então volto aqui a esta janela alguras com o cursor e carrega o control c várias vezes e reparam que aqui ao fazer isto a gravação foi interrompida a gravação acabou e agora nessa interface mesmo para quem não está habituado a linhas de comandos escrevam as letras ls significa dar uma lista do que existe no nosso computador linux temos a pasta crawls vamos fazer outra vez ls e escrever o nome deste diretório crawls lá dentro temos collections se formos aprofundando a nossa navegação vemos que dentro das collections temos o teste 1 que nós pedimos para gravar e dentro do teste 1 temos um conjunto de fecheiros vamos ver o que há dentro daquele archive aqui chegamos ao fecheiro standard wark como vim ali o arc foi assim a nossa gravação e o resultado que obtivemos a nossa gravação do website está neste momento dentro do computador linux no formato normalizado o sexto passo consiste em colocar as gravações no ambiente de trabalho do windows para tornar mais fácil gerirmos estes fecheiros no ambiente que nós bem conhecemos vamos aqui ao linux primeiro vou saber onde estou aqui pwd e tenho a informação que o diretório em que me encontro ou a pasta em que me encontro se chama home barra ricardo dentro do linux é aqui que estarão as minhas gravações como podemos ver pasta crawls a forma mais simples para as pessoas menos habituadas às linhas de comando é ir através da exploração de pastas e fecheiros e fecheiros do windows alguro instalar o linux então diríamos que era home ricardo e cá está a pasta crawls que nós vimos há pouco se explorarem a pasta crawls vão encontrar a gravação e a partir daqui podem fazer a vossa gestão do fecheiro e copiar o ambiente de trabalho para quem tem facilidade em usar comandos linux eu vou prosseguir a explicação dando duas estratégias para o fazer vou escrever aqui ls para saber o que tem neste diretório claro temos a nossa pasta crawls que acabamos de gravar mas está no nosso ambiente linux e tínhamos interesse em passá-lo para o desktop do windows onde nos é mais fácil copiar mover fecheiros etc como é que fazemos isso então vamos criar uma ligação vamos montar aqui um link do linux para o desktop do windows copiem e colem enter e agora quando virem já o linux tem aqui o desktop pronto a utilizar como é que nós sabemos e também do vosso lado como é que sabemos o caminho para o vosso desktop portanto como é que podem montar um link com este caminho sem se enganarem uma forma de o fazerem e de adaptarem no vosso caso peguem numa pasta qualquer que esteja no vosso ambiente de trabalho cliquem no botão direito do rato vou clicar aqui nesta propriedades e aqui na localização vão ter aqui a indicação do que é necessário para para construir esse caminho C depois users utilizador e desktop e isto aplica-se a outras localizações também se quiserem construir links para outras localizações onde querem trabalhar reparem montamos aqui um link para o desktop mas para não ter que escrever todo este caminho todas as vezes simplesmente dei-lhe um nome chamei-lhe desktop que aliás é um bom nome para atribuir ao ambiente de trabalho Windows ao desktop do Windows portanto a partir de agora tenho o desktop que posso utilizar como é que eu vou passar o crawls para lá simplesmente copiando o comando para a cópia é este que aqui está cp tracinho r para que isto seja feito para todos os fecheiros que estão dentro desta pasta portanto recursivamente é o que eu quero dizer a pasta crawls vai ser copiada para desktop e portanto enter e nesta altura surgiu-nos aqui no desktop a nossa pasta que nós agora podemos explorar no ambiente Windows encontrando a nossa gravação este é um método que podem usar para copiar com muita facilidade uma pasta e uma gravação de um lado para o outro no entanto terão que gerir bem as pastas para não haver acumulação e vou acrescentar aqui algo que ainda não tinha dito que era imaginem que agora fizeram uma gravação e querem apagá-la para não se sobrepor a outra evidentemente há comandos Linux para tudo isto eu apenas vos deixo aqui no caso de quererem apagar a pasta crawls por exemplo uma vez que já está copiada para o ambiente de trabalho Windows aqui está têm que usar a palavra passe com este comando e nesta altura se forem ver o que tem já foi removida da próxima vez que fizerem uma gravação uma nova pasta crawls será criada em relação àquele link desktop que eu criei e montei para o desktop eu também posso desfazê-lo e posso criar outro de novo para desfazer basta escrever unlink e o nome do que queremos deslincar digamos assim neste caso neste caso se eu fizer unlink desktop o link vai desaparecer e portanto repetem o processo se quiserem criar uma nova ligação vou mostrar-vos outro método que a minha opinião pessoal é mais prático que é uma alternativa em que nós gravamos já tudo e os ficheiros gravados são armazenados já no diretório desktop vou mostrar como fazer em alternativa este ponto 6 e para isso vou começar de novo este ponto 6 colocar as gravações no ambiente de trabalho do Windows portanto venho aqui à linha de comandos e o que eu pretendo é fazer as minhas gravações em alternativa diretamente no desktop do Windows então eu vou dizer ao Linux para criar este link esta ligação ao desktop do Windows ao ambiente de trabalho e para isso basta colar aqui o comando se eu fizer aqui ls já existe ali a informação que há um desktop onde eu posso trabalhar portanto agora eu tenho que mudar a minha localização para lá situar-me naquele diretório change dir desktop e começar a fazer a partir daqui as minhas gravações a pasta a pasta crawls será criada no lugar onde eu me encontrar neste caso no ambiente de trabalho vou aqui mudar até o nome do teste teste 2 e copio o comando vou repetir a gravação do site mal eu cliquei fui criada aqui diretamente sem que eu tivesse que copiar ou fazer qualquer coisa a pasta das gravações a pasta crawls no meu ambiente de trabalho se fizermos aqui um refresh no browser só para recordar podemos acompanhar a gravação em direto não se esqueçam que para terminar esta gravação que é apenas demonstrativa ctrl c ela vai terminar podem fazer várias vezes terminou a gravação e nesta altura eu já tenho a minha gravação o teste 2 que eu acabei de gravar já no meu ambiente de trabalho pronto para todas as operações que eu quiser e uma delas é a reproduzir localmente este fecheiro wark eu tenho aqui um ambiente de trabalho e vou mostrar como reproduzir localmente este fecheiro para reproduzir um fecheiro gravado só precisamos de usar um browser e no browser vamos escrever replayweb.page repito replayweb.page é uma página que tem tudo o que é necessário para reproduzir a nossa gravação podemos carregar para lá a nossa gravação ou arrastando o fecheiro ou indo à procura dele onde ele está aguardamos um pouco para que os 82 megas carreguem procurem aqui html para encontrarem logo a página se tiverem dificuldade comitéolímpico portugal.pt é logo o primeiro link e eu vou poder navegar pelas páginas que eu gravei estas páginas já têm uma data a data e a hora em que foram gravadas o timestamp quando vamos verificar o resultado da gravação completamente em ambiente local no nosso próprio computador verificamos que foi bem sucedido o nosso trabalho de gravação local usando o web recorder browser tick scroller no nosso computador através da interface linux e assim chegamos ao fim deste tutorial espero que tenha sido útil foi um tutorial na perspectiva dos não especialistas em informática para um informático 5 minutos chegará para entenderem o que se pretende e era bom que nas instituições se fizessem cópias de websites e que os informáticos ajudassem também outras pessoas dentro da organização em equipas multidisciplinares a procederem a gravação de websites desta forma que aqui mostramos como viram bastou personalizar aqui uma linha de comando adaptando ajustando às necessidades portanto que façam isto recomendo também que explorem a documentação aqui deste repositório de WV Engant sobre o Browser Tricks está cheio de exemplos em como personalizar uma gravação para obtermos de uma forma mais apurada o que queremos nessa gravação gravar vários sites ao mesmo tempo gravar listas de endereços com notícias sobre a nossa organização por exemplo isto é bom para fazer uma espécie de web clipping no formato arquivo da web portanto recomendo que explorem esta documentação da nossa parte no futuro procuraremos também demonstrar como é que isto se faz e para qualquer questão contactem o arquivo contacto arroba arquivo ponto pt se acharem interessante também podem enviar-nos uma cópia dos conteúdos que gravaram se forem conteúdos públicos teremos todo o gosto em integrar esses conteúdos e mostrar-vos o resultado tornando-os disponíveis e mostrando assim o fruto do vosso trabalho muito obrigado a todos boas gravações e até breve